O reino dos céus, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 12, a Bíblia diz que o reino do céu, ele é tomado por esforço. Temos que se esforçar para alcançar o reino. O reino do céu não são para religiosos, o reino do céu não são para aqueles que dizem ser autoridade, que exercem alguma autoridade, algum cargo. Mas o reino do céu são para aqueles que se esforçam. Uma pessoa esforçada, ela alcança o reino do céu. É aquela pessoa que se dedica na oração, na leitura da palavra. É um tipo de pessoa que, quanto mais próxima ela está da Bíblia, mais próxima ela está de Deus. Quanto mais próxima ela está da presença de Deus, mais próxima ela está de alcançar o reino do céu. É uma pessoa esforçada, assim como o aluno, ele se desempenha para poder passar na prova, ele estuda, ele se dedica para que assim ele possa ter um resultado excelente. O reino do céu são para aqueles que se esforçam. São para aqueles que se entregam de corpo e alma para o reino e para Deus. Seja um desses que se dedica na oração, que se dedica na leitura da palavra. Uma pessoa que não busca interesses neste mundo, mas o único interesse que buscamos é o reino do céu. Que Deus ele possa te abençoar. Que ele possa iluminar a sua mente. Que Deus ele possa trazer dias melhores para a nossa nação. Em o nome de Jesus.